Oi pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Então como você estava vendo no título do vídeo, aqui é um vídeo diferente hoje e vamos fazer uma brincadeira. E hoje temos uma convidada especial que é a Fátia Fiscar e ela vai se apresentar sozinha aqui no canal. Olá meus amores prediletos, sei que esse não é o meu canal, mas eu sou a Fátia Fiscar e hoje eu sou a convidada da Alcina da Mata. Tem um canal aqui no YouTube, chama-se Fátia Fiscar, penso que vocês foram lá, vão se inscrever e deixar muitos likes, tá bom? E tem a outra parte do vídeo que está no canal dela, não esqueçam de deixar like e se inscrever no canal. Então o jogo de hoje é o Pego, Pensa e Passe. Acredito que muitos de vocês já conheciam o jogo e vamos fazer com os famosos moçambicanos daqui, nem são moçambicanos, estão só daqui, né? Ok, então vamos lá começar o vídeo. Então, para começar nós temos como o primeiro famoso, o Fredo Justias, que é um dos fofoqueiros daqui de Moçambique. Então, esse é o primeiro. Então, qual é a tua opinião? Pega, pensa e o Passe. Um passo. Passo tem um gunando assim. Passo. Passo mesmo. Mas tu já tem o meu avião, nem o carro. Tu já tem o mesmo. Então, o segundo, vamos ao Zander Baronete. Pega, pensa e o Passe. Tirando os olhos dele bem específicos, assim, tem os lábios assim, duas praves. Então, eu pego, pego sim, pego o Zander Baronete. Fique atento, Gea. A namorada também pode me procurar. Pensa que não me bata a mão. Eu vou fazer uma ter uma namorada tão linda assim. Então, o terceiro, nós temos um outro Blazer, que é um cantor também bem famoso aqui. E Pega, pensa e o Passe. Pensa um pouco. Eu não gosto das barbas dele. São meio esquisitas, né? Vou pegar as turmas milhas e mais vezes. Por causa de mar, mas eu não gosto de mar. Eu já cortei. Talvez, quem sabe, mas penso muito. Muito, muito, muito. Então, o quarto mais famoso, então, do Tik Tok, YouTube e muitos outros vídeos por aí. É o Asi Caluamba, acho que é assim o apelido dele. E qual é a sua opinião pelos corações aqui? Meu amor, Platoli. Pois é, eu não sabia, mas enfim, pegaria 100 vezes, 100 vezes. Desculpa, a namorada dele, aquela que... Pode aí, procura, me procura, eu vou dar localização. Não faz isso. Quinto, é o Puto Aire. Vamos lá ver se pega, pensa, o Passe. E com essa barriga aí, em nenhum momento eu vou ficar. Passe, passe mesmo. No sexto, temos o Joey William, que é o famoso pastor. Pega, pensa, o Passe. Passo também, não paro, em nenhum momento, mesmo que saiba de minha secretária. É sustante de aqui, no Kine Mário, não vou passar aqui. Até a Pemassa. Sim. O sétimo, nós temos o Clayton David, um cantor também super famoso. Toca muito bem, pode aí procurar aí no YouTube, não é publicidade, né? Então, vai, pega, pensa, o Passe. Pegar até pego, né? Porque ele é bem infantil. Apesar da voz dele ser linda, mas... Pense, vou pensar primeiro, antes de pegar ele. E por último, nós temos o famoso MC Waru-Waru. E esse, sem sombra de dúvidas, vou passar, vou pensar, vou passar, vou passar várias vezes. Então, pessoal, por hoje vamos terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e beijinhos. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de descrição. Não esqueçam do meu canal lá, tá bem? Sim, que eu vou deixar aqui no link da descrição. Tchau! Tchau!